Essa aqui é a Amida do Malte. Comida, bebida, chuparquecholzinho também, tomando uma cervejinha do Festival Internacional de Cerveja e Cultura. Daqui a pouco acho que vai cair um pedágio. Vamos beber cerveja! A disposição, mais uma cerveja, bem organizado. Essa aqui é a Amida do Malte. E nós existe o coração desse mortal, com tanto amor que encheu. Eu sei que ela ainda vai ser mais. A Amida do Malte. A Amida do Malte. A Amida do Malte. A Amida do Malte. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?